Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Como estão vocês aí, gente? Dentro de casa? Estão cumprindo a regra direitinha aí? Todos cumprir, gente, ó! Nós vamos vencer! Primeiro Deus aí em cima, depois nós, não é verdade? Basta a gente andar conforme a vontade, primeiramente, de Deus e o que os médicos estão falando, as pessoas aí nos canais da televisão, avisando a gente que devemos agir nessa crise que a gente está vivendo, né? Hoje o meu vídeo será diferente, gente! Não é receitinha e não é limpeza de casa, tá bom? Hoje o meu vídeo será... A minha receitinha pra vocês será a Palavra de Deus, né? que é a Bíblia. Bom, a minha receitinha hoje é a Palavra de Deus, que eu vou trazer pra vocês um trechinho da Bíblia. A minha receitinha hoje é ela, tá? E a minha limpeza de casa é as palavras que Ele está transmitindo pra vocês. Que a limpeza da casa... Vamos supor que a gente é a casa, né? Então, a Palavra de Deus, quando você está com ela, você está toda suja, né? Vamos supor que nós somos da casa. E quando a casa tá suja, você limpa, ó, fica tudo limpinho, fica tudo bom, fica tudo na paz, fica tudo maravilhoso, a gente se sente bem, fica tudo limpo, não é verdade? Chega numa casa suja, você fica meio... meio incomodada, ai, a minha casa tem um monte de limpar, você fica meio agitada, mas quando você fala assim, ó, vou limpar e deixa tudo limpar, quando você olha o resultado, você fala assim, ó, gente, que maravilha! Dá uma paz na gente, né? Eu amo limpar minha casa. Canso demais, mas quando eu vejo o resultado, ó, gente, é tão bom! Mas, enfim... Então, hoje a limpeza da casa é pra nós limpar nossa mente, limpar tudo que tá sujo dentro da gente e tirar, tirar toda a sujeira e depois dar tudo que é limpo. Tudo que é bom, tudo que é amor, que no caso, a minha receitinha é a palavra de Deus. Tá bom? Então, eu vou ler pra vocês o título aqui, pra que o vídeo não fique grande. Eu estou lendo esse livrinho aqui, gente, chama Presente de Água. E o título de hoje, que eu irei pra vocês nele, chama Como Jó. Quem não conhece a história de Jó, né, gente? Sei que tem muitas pessoas também que não conhecem, que não conhecem. Jó é um homem rico que tinha tudo na vida, tudo, gente. Ele era um dos homens mais ricos naquela época. Então, gente, o diabo entrou na vida dele querendo destruir ele. Ele falou pra Deus, Deus falou pra ele, o diabo falou pra Deus, Jó te obedece, Jó faz tudo que você quer, porque ele tem tudo. Deixa eu tocar nele pra você ver se ele vai te adorar. Aí Deus permitiu. Pode tocar nele, pode tirar tudo que ele tem. E mesmo assim, ele ainda irá me adorar. E o diabo desafiou. Então, gente, pra não ter que ficar grande a história do Jó que eu vou contar pra vocês, depois vocês entram aí na Bíblia e lê a história de Jó. É uma das mais lindas pra mim. Todas são lindas, mas ela é o que mais me tocou. Então, Jó, gente, o diabo entra na vida dele, mas tira tudo dele. Até que uma hora o diabo quer tirar até a própria vida dele, mas Deus não permite. Toca nele, Deus fala assim pro diabo, toca nele, mas não tira a vida dele. Foi quando, na última coisa que, depois que ele tirou tudo dele, ele foi lá e tirou a saúde de Jó. Colocou lé pra ele dos pés a cabeça. Dos pés a cabeça. E aí vocês vão ver a história depois. Mas eu vou ler um pedacinho aqui dessa história, dessa mensagem que eu vou mostrar aqui. que é muito linda e eu queria estar passando pra vocês pra... Porque eu me senti como se fosse a crise que estamos vivendo hoje. Certo? Então, vamos lá, gente. Como Jó, o nome do título. Fico imaginando como seria a minha reação se tivéssemos perdido familiares, bens e fontes de renda. Assim como Jó, penso que todos nós reconhecemos o quanto reclamamos por pouca coisa, gente. Uma pequena coisa a gente tá reclamando. Gente, meu Deus. Olha pra você ver. A gente não pode ser assim. A gente tem que agradecer a Deus o pouco que tem. Se Deus nos traz o bem, porque nós podemos receber o mal. Não é verdade? Lógico que a gente não quer ter o mal 24 horas dentro de casa. Mas a nossa vida não é só de mar de rosas. Uma hora vem os finhos. Não é verdade? Então você tem que estar firme na presença de Deus pra Deus te livrar disso aí. Né? teremos aflições. Mas Deus irá nos livrar de todas elas. É o que estamos passando hoje. Reclamamos de tudo, né, gente? Deixa eu ver onde eu comparei aqui. Isso mesmo. Passamos pouco tempo, gente, com a nossa família e culpamos Deus e o mundo pelas crises que surgem. Que no caso é o que tá surgindo hoje e essa crise da doença aí. Quando perdemos o emprego, nós colocamos na posição de injustiçado. Somente quando ficamos doentes é que nós lembramos de orar por nossa saúde. Será que já... Será que Jó valorizava a sua família e era grato por tudo que tinha? É possível que sim. Mas se não o fez, perdeu a oportunidade. Para quem nunca passou por algo semelhante, é difícil imaginar-se em uma situação como essa. Após tantas tragédias, Jó tinha todos os motivos para reclamar da vida, entrar em depressão, culpar a vida e a todos. Poderia ter argumento para se revoltar contra Deus, mas Jó disse, o Senhor, ó Deus, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, gente, que amor imenso, que fé. Esse homem perdeu tudo, gente. Todos os seus filhos, todos os seus bens, a sua saúde, gente. Jó ficou do lado de fora da casa dele, costando as levas com o carro de telha. Passou... não sei quanto tempo que o Senhor passou sofrendo, perdendo tudo, mas a fé em Deus, ele nunca deixou de ter. Ele nunca... Ele nunca... Ele nunca falou mal de Deus. Ele nunca pecou contra Deus. Sempre ali, fiel. Sempre ali, ó, sofrendo calado. E ele falava, se Deus me deu tudo, por que ele não pode me tirar? Se ele me deu, não é... o que eu tenho não é meu, é dele. E Deus, gente, fez maravilhas na vida de Jó depois de tudo. Certo? Não é fácil dizer o mesmo diante de doenças, desemprego, aflições, desespero e morte. Muitas vezes, você perde emprego, você vem xingando, você vem reclamando, né? Você perde aí... mora um ente da família que não aguenta, ninguém aguenta mesmo, não, gente. É muito triste. Perdei ele que perdeu todos os filhos dele, né? A gente pega, às vezes, um cachorrinho, a gente já entra em pânico, né? Porque eu tenho amor nos bichinhos, não sei se vocês têm. Eu tenho amor nos meus bichinhos. Então, se a gente perde um bichinho, a gente já sofre, imagina esse homem que perdeu todos os filhos, né? Por isso, a vida de Jó é um exemplo de submissão ao Senhorio de Deus. Alguém que demonstrou servir ao Senhor, não por ter riqueza, uma bonita família e saúde, mas também nos momentos de perda, luto e conflitos. Sua história nos mostra que podemos e devemos buscar a Deus em todos os momentos, seja para gritar de dor ou chorar de alegria. Muitas vezes, as pessoas procuram a Deus só na dor. Olha quantas pessoas estão orando nessa crise. Quantas mensagens eu vejo, gente, pessoas mandando orações, né? Muita gente mandando a oração, tá certo, não estou reclamando, eu estou de parabéns. Parabéns, cada um que está mandando oração e que continue, né gente? Vamos ter orgulho do nosso Deus. Gente, se eu for contar o meu testemunho para vocês aqui, agora eu vou fazer um vídeo aí, de quatro grandes curas que Deus fez na minha vida, na minha, dos meus filhos e do meu netinho. Eu vou estar contando o testemunho, e aquele que quer ouvir, deixe um comentário se pretende ouvir o meu testemunho, que Deus fez na minha vida. Gente, é inacreditável. Como Deus é maravilhoso, tem gente ainda que não acredita nele. É impressionante. Então, gente, não é só na dor, no sofrimento, que a gente tem que ficar aí orando e pedindo a Deus. Em todos os momentos, ai, glória ao Senhor. Tá bem? Glória a Deus. Tá sentindo dor? Glória a Deus. Tá passando dificuldade? Glória a Deus. Estamos em crise? Glória a Deus. Deus é tudo na vida, gente. Deus é a coisa mais linda no mundo. tem um amor maior neste universo todo a Deus. Nós ainda não fomos destruídos porque Ele não permitiu. Ele tá dando chance pra cada um de nós ainda. Nós resgatar o nosso cantinho lá do lado dele. Quem não quer? Né? Eu acredito que todos querem, né, gente? Quem não quer vai perder. O próprio Jesus Cristo experimentou o caminho de sofrimento. Olha pra você ver, gente. O rei dos reis sofreu por nós na cruz foi humilhado, cuspiram nele, maltrataram, crucificou ele na cruz. A pior morte que tem na face da terra é a crucificação. Misericórdia. Esse homem sofreu tanto na vida pra hoje ainda amar nós. Vocês sabiam que Deus tem ciúme da gente? Ele morre em ciúme da gente. Porque Ele tem amor por nós. Nós devemos demonstrar o mesmo por Ele, né? Ele mesmo escolheu passar por tudo isso para nos dar a vida eterna e nos ajudar quando estivermos passando por dificuldade. Para alguém como Jó que perdeu praticamente tudo, a diferença foi ter permanecido com Deus. Mesmo em meio às lutas igual nós estamos passando, não deixa de ter fé. Não deixa com Ele aprendemos a confiar no Senhor não importa o que nos aconteça. Na Bíblia fala gente que aquele que crê tem fé dez cairão dez mil cairão à sua direita mil cairão à sua direita e dez mil cairão à sua esquerda. Olha pra vocês ver gente e nós não seremos atingidos. Passa a ter fé gente. Ah, por que fulano morreu louco? Porque chegou o momento chegou a hora a vontade de Deus né? Vamos agradecer a Deus gente todo momento e aqui fica a palavra viu gente? A palavra minha de Deus que eu deixei pra vocês esses livrinhos aqui cada dia eu leio uma mensagem dele replito agradeço a Deus e é muito bom pra você estar comprando são vários deles tem pão diário esse aqui é presente diário são muitos desses livrinhos aí cada dia você lê uma mensagem desse você que tem dificuldade em abrir a Bíblia compra um livrinho desse começa a ler ele cada dia uma página e ele tem as partezinhas aqui da da Bíblia que ó você lê a partezinha da Bíblia aqui ó tanto você lê ele o capítulo e o versículo da Bíblia você nunca vai deixar de estar pegando a Bíblia pra ler porque Deus é primeiro lugar né gente? então gente fica aí ó a minha mensagem pra vocês espero que vocês tenham gostado né? da minha mensagem eu senti tocado estar passando pra vocês essa mensagem desse livro pelas crises que estamos passando então vamos louvar vamos agradecer a Deus vamos estar colocando o hino de Deus aí nas suas casas nós temos os pastores com músicas lindas nós temos os padres com músicas maravilhosas quantos padres aí cantando música linda padre Fábio de Mello padre Marcelo o Silas Malafaia o pastor Cláudio Duarte enfim são tantos que tem aí né gente? vamos estar cantando louvores a gente está todo preso dentro de casa por louvores vamos cantar vamos ouvir a palavra de Deus vamos adorar vai hoje mesmo lá na na banca não sei se está aberto que está crise agora não sei aqui na minha casa na minha cidade não está ou quem tem um livrinho impresso deixa emprestado e começa a ler o pão de ar todo dia gente dá uma paz você aprende tanto né? então ó mas gente ó muito obrigada a todos que Deus abençoe cada um que Deus proteja em nome de Jesus cada inscrito que estiver entrando aí no meu pai no meu canal que o Senhor abençoe proteja cada um deles desde o mais novo ao mais velho abençoando protegendo livrando eles de todo mal livrando eles da peste Senhor que esteja na vida de cada um Senhor que o mal não entre na casa deles que eles não sejam atingidos sejam protegidos em nome de Jesus em nome de Jesus entrega cada um deles em suas mãos mas não somente eles mas todo o nosso universo está em tuas mãos e o Senhor irá fazer o melhor para cada um eu só tenho que agradecer a Deus no mais gente muito obrigada Deus abençoe a todos compartilhe deixe seu comentário ative o sininho para estar recebendo as notificações dos meus vídeos aí tá bom estou amando os inscritos novos que estão chegando que Deus abençoe que vocês ficam aí com muitos inscritos aí no canal de vocês que vocês cresçam cada vez mais amo cada um de vocês de coração ó para cada um aí tá gente ó beijinho para vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser tchauzinho meus amores fui tchau